O que está em jogo não é a disputa do Tarso com o Sartori, não é a disputa da Dilma com o Aécio, não é a disputa entre duas pessoas, é a disputa entre duas propostas de Estado e de país. O que é que nós queremos para o Rio Grande do Sul e o que é que nós queremos para o Brasil? Se nós queremos o que é este Estado, aqui vê-los atrás, se nós queremos o Brasil aqui vê-los atrás ou nós queremos avançar daqui pra frente. Nesse domingo, o seu voto decidirá os próximos quatro anos do nosso Rio Grande. Por isso, convido você a fazer uma reflexão sobre qual é o caminho que pode nos levar mais perto do Rio Grande dos nossos sonhos. Dar continuidade a esse trabalho ou apostar de novo numa experiência incerta e num discurso vazio? O que eu ofereço a você como credencial é uma trajetória política honesta, que me fez acumular muita experiência para governar. Obras que já estão acontecendo em todas as áreas e em todas as regiões e propostas sérias para os próximos quatro anos. Preste atenção no discurso vazio do nosso adversário e se informe como o partido dele governou quando teve a sua chance. Reflita em quem você pode confiar a condução do nosso Estado nesse momento tão importante da sua vida. Não se melhora um Estado e a vida das pessoas sem propostas para o futuro. É preciso trabalho, projetos claros e compromisso com os que mais precisam. É para dar continuidade às mudanças que já estamos fazendo que queremos um segundo mandato. E é para isso que eu peço o teu voto. Há quatro anos, Tarso governa ouvindo os gaúchos, conhecendo suas necessidades e construindo soluções. É por isso que Tarso é o voto seguro para o Rio Grande seguir em frente. A juventude vai votar no Tarso, que foi o único governador no Brasil a ouvir após os estudantes e implementar o passe livre. Eu estou com 86 anos, não precisaria mais votar, mas voto no Tarso e na Dilma. Eu voto Tarso porque além de mãe eu sou professora e eu quero que meus alunos e alunas tenham as mesmas oportunidades que as minhas filhas. Eu voto Tarso porque o Tarso respeita a categoria de professores. Nós saímos do décimo primeiro lugar do IDEB, décimo primeiro, em três anos e meio, para o segundo lugar. E isso se deve exclusivamente a vocês, professores. E de trabalho, RS de Rio Grande, Tarso não para e o Rio Grande também. E de trabalho, RS de Rio Grande, Tarso não para e o Rio Grande também. Mil cento e sessenta novos leitos no SUS. E mais de duzentas cidades com SAMU. Rio Antrópicos e Santa Casas com mais de um bilhão. Santa Maria e Restinga, hospitais pra região. Tem UPA em Bagé, Santa Rosa, Porto Alegre. Tem UPA em Dovamburgo e Venâncio Aires. Em todo o nosso estado vão ser quarenta e quatro. Com tudo pra saúde melhorar de fato. Dez mil novos professores nomeados. Setenta e seis por cento de ajuste salarial. Duas mil e três centais, escolas reclamadas. Cinquenta escolas públicas com ensino integral. Dizentos e seis novos ônibus escolares. Sem mil computadores, formação pra professores. Segundo colocado no IDEB da nação. E também neném, a gente é vice-campeão. Desde o trabalho, RS de Rio Grande, Tarso não para e o Rio Grande também. Desde o trabalho, RS de Rio Grande, Tarso não para e o Rio Grande também. Já conheço o trabalho do Tarty, não é de agora, eu tenho quarenta anos. Conheço ele há muito tempo. A gente sabe do trabalho dele em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então eu sinto mais segurança e eu sei que ele é um bom candidato. Eu acho que o Tarso representa no Rio Grande do Sul o que a Dilma representa no Brasil. Tá na hora de escolher. E quando se trata de propostas, não tem comparação. Tarso já tem muito para mostrar. E tem as melhores propostas pro Rio Grande. O Tarso fez o centro integrado de comando e controle para combater a criminalidade. E agora vai fazer as áreas integradas de segurança pública. O Tarso fez mais de mil novos leitos no SUS. E agora vai fazer o programa Saúde Acolhedora, para agilizar o acesso a consultas e exames. Fez educação gaúcha passar do décimo para o segundo lugar em qualidade no país. E agora vai fazer o Promédio, uma bolsa para manter os jovens de baixa renda na escola. O Tarso fez o maior programa de microcrédito do Brasil e beneficiou 52 mil pequenos empresários. E agora vai fazer o programa microcrédito Jovem Inovador. É porque o Tarso fez... Que a gente sabe que ele vai fazer. Quem é Tarso vota a Dilma, quem é Dilma vota a Tarso. No primeiro turno eu estive aqui no Rio Grande do Sul para votar em Tarso para governador. E fiquei feliz em saber que milhões de gaúchos também escolheram reeleger Tarso. É ele quem vai levar adiante no Estado as mudanças que estamos fazendo no Brasil. E que vão melhorar a vida de todos. No segundo turno, vamos votar em Tarso Genro e renovar uma parceria que está dando muito certo. Junto com a presidenta Dilma, estabelecemos aqui um conjunto de ações, de investimentos, de infraestrutura e de programas sociais. Mas estamos construindo um governo que está mudando o Rio Grande do Sul. E trouxemos para cá mais de uma dezena de empresas que geraram empregos em todos os recantos do Estado. E hoje o Rio Grande é o menor desemprego em 24 anos na história econômica do nosso Estado. No seu programa de terça-feira, o candidato Sartori fez o contrário do que sempre disse que ia fazer. Nas entrevistas ao longo do dia, o candidato PMDBista foi evasivo em relação aos temas mais polêmicos, como as áreas que serão alvo de corte de despesas e as medidas que deverá adotar para reduzir o déficit da Previdência. Afirma que pretende resolver os problemas do Estado, mas não os enumera nem diz como. Mais adiante, o jornalista diz, a música de fundo pede que a vida só melhore. Nenhuma proposta. Você mesmo pode tirar as suas conclusões. Por esta razão, eu gosto de propostas simples e realistas. Como, por exemplo, fazer funcionar o que já existe. Você acha que fazer funcionar o que já existe é uma proposta ou são palavras vazias? Também é o próprio candidato Sartori que, numa entrevista disponível ao Portal Terra, fez piada com o piso salarial dos professores. Eu fui lá no Cepers e não assinei o documento exigindo um compromisso de pagar ou resgatar o salário, vamos dizer, o piso. Sim, o piso eu vou lá no Tumeleiro e eles te dão um piso melhor, né? Ali tem piso, não. E quem afirmou que Sartori debochou dos professores gaúchos foi o Cepers e os principais jornais do país. O Cepers Sindicato divulgou uma nota oficial sobre a entrevista do candidato Sartori. Acreditamos que esse tema não deve ser objeto de chacota ou brincadeiras por conta de quem tem a responsabilidade de propor alternativas para qualificar a nossa educação. O Cepers Sindicato é uma entidade de todos os educadores. Não tem preferência partidária. Não podemos, entretanto, aceitar que postulantes ao governo do Estado brinquem com coisa séria. O Rio Grande está conhecendo Sartori nesta campanha. Agora pense. Ele diz que não vai atacar, mas ataca. Ele diz que tem propostas, mas não diz como vai realizá-las. Ele fala em respeito, mas debocha da reivindicação dos professores. Você acha que o candidato Sartori está mesmo preparado para governar o Rio Grande?